Ao vivo, estamos ao vivo. Ih, olha só, estão até... voltou, voltou, estamos ao vivo, olha só. Renata. Esse é um ângulo diferente do Jornal Nacional, você provavelmente nunca viu assim. Eu vou ver a câmera, esse sou eu. Eu estou na minha cadeira, girando. A Renata fica ali. A Maju aparece lá atrás. A Maju aparece lá atrás, exatamente, naquele painel, mas esse painel é mágico. A Maju só aparece quando a gente quer que ela apareça. Não é isso, Renata? Quantas chamadas você já gravou para o Jornal Nacional hoje? Hoje, três. Porque a gente não faz chamada ao vivo, a gente faz a chamada gravada um pouquinho. Nós estamos ao vivo, mas a gente já gravada. Três chamadas. Então, pega aí as chamadas, que a gente vai começar o jornal daqui a pouquinho. Hoje é 8h15, horário de Brasília, então agora tem que ficar ligado. Você vai ter uma chamada ao vivo da Renata Vasconcelos no Instagram. Qual foi o primeiro assunto aí que você chamou na primeira? A gente vai reperfundir a decisão do Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel, a missão internacional, que com certeza vai dar no jornal? Essa foi uma notícia... Assim, você, brasileiro, nem sempre acompanha com atenção esse tipo de noticiário internacional. Mas a gente, na reunião aqui do Jornal Nacional, estava discutindo... A gente estava discutindo exatamente o caráter histórico dessa notícia. É a clássica notícia que tem caráter histórico. Então, não importa se o jornal esteja maior ou menor, com mais ou menos tempo disponível, um assunto como esse, né, Renata? Não pode ficar fora da edição de hoje. Exatamente. Por ser um fato histórico, tem toda uma repercussão internacional, tem consequências, implicações, e tudo isso vai estar na reportagem do Jornal Nacional, que começa daqui a pouquinho. E, claro, também a gente falou da operação policial que prendeu um dos bandidos mais procurados, se não o mais procurado atualmente do Rio de Janeiro, Rogério 157, conhecido como Rogério 157. No Rio a gente também vai tratar desse assunto. Então, tá bom, olha, aqui, ó, a gente tem ao fundo o cenário, que vocês estão habituados a ver, fazendo um giro aqui pela cadeira. Aqui é o pessoal que trabalha, ó, no jornalismo do Rio de Janeiro, é o que a gente chama de editoria Rio. O jornalismo do Canal 4, Globo Rio de Janeiro, faz os editores, estão todos aqui, editores, produtores estão desse lado aqui, ficam à minha direita, né? Aí, aqui embaixo, os monitores que a gente usa para saber o que é que está no ar e o que é que não está, durante a transmissão. Aqui é o espelho do jornal, tem segredos, eu não posso mostrar. Do lado de trás dos monitores tem o pessoal que põe as câmeras para funcionar, né? Elas estão ali atrás, eu não sei se dá para ver. Eu vou tentar me levantar. O problema é que essas câmeras robôs aqui, eu tenho que respeitar essa marca no chão, está vendo? Se eu ultrapassar essa marca no chão aqui, a câmera enlouquece e trava. Eu posso ser demitido e eu não posso ser demitido. Ali atrás estão os nossos cameramen. Os caras podem dar um ok aqui para mim, rápido, só fazer assim com a mãozinha. Eles é que comandam as câmeras robôs do Jornal Nacional. E aqui está a Renata dando tchau para eles também. Deixa eu ver se eu mostro a equipe do JN aqui. A equipe do JN aqui, na verdade, fica lá atrás. Lá atrás só tem uma alma, aquele José Alain, aquele cara lá atrás, solitário. Todos os demais editores estão correndo para cima dessa escada aqui, porque é ali que ficam as ilhas de edição. Eu tenho que ir para o meu lugar. Estão me chamando? O senhor está na guarda, o Diedro. Diedro. Esse aqui é o Diedro. Esse é o nosso maestro. É ele que fica apontando. Mostra aí, Diedro. Quando a gente tem que ir para a câmera 3, 2 ou 1. Sinalizador de pista. É ele que fica correndo atrás. Aqui tem um trilho que corre em uma das câmeras. Câmera 3 é aquela ali. E o Diedro fica apontando para a gente lá de trás qual que a gente tem que olhar. É isso. Show de bastidores do Jornal Nacional ao vivo. Ninguém vai reclamar que foi curto demais a minha live ou curta. Olha a concordância. Estou a postos. O som subiu. Dois minutos para entrar no ar. Até já. Um abraço. Tchau.